Olá pessoal, estamos aqui para uma vez mais falarmos sobre o suno.ai, esse aplicativo que você acessa através da página na internet, então não precisa instalar para quem já me perguntou, e cria a sua música. Ele pode, com apenas a sua sugestão de um estilo musical, criar a letra e ele vai te entregar o cantor, o coral, o grupo, o instrumental, tudo. Você pode também utilizar a sua própria letra. E nós temos dito que a versão gratuita, que é a que eu estou usando aqui, ela, em regra, apresenta a versão 2 do programa. Essa versão não tem alguns recursos bem interessantes que a versão 3 apresenta. A versão 3 é reservada para assinantes. Há esse tempo aqui, nós estamos em março de 2024, a informação que eu tenho é que o pacote mais barato é de 10 dólares, atualmente em torno de 50 reais. Ela tem uma qualidade de áudio significativamente melhor. Ela permite que você crie áudios de até 2 minutos. Ela permite que você crie música instrumental. Esses aí são, pelo menos, 3 recursos assim que são bem interessantes. E o que eu vou explorar hoje, já que eu não sei explicar porquê, uma vez que eu não tenho a assinatura paga, o Suno está disponibilizando para a minha versão 3. Então, eu vou mostrar na versão 3 o quê? Como você pode completar a sua música. Em que sentido? Você pediu para fazer uma música, a música ficou maravilhosa, só que no final ele cortou. Ele terminou a música bruscamente antes de terminar uma frase, enfim. Então, você tem como continuar. Ele cria o complemento. Então, você vai ficar com parte 1 e parte 2. Então, você pode, sim, pedir que ele continue a partir do ponto X. Digamos que seja exatamente onde a música terminou. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um histórico aqui um pouquinho mais amplo, porque pode ter gente que está tendo contato só agora, né? Mas eu pretendo ser sucinto também. Vamos lá. No 7T, pessoal, Microsoft Edge. O endereço para o aplicativo eu vou deixar aqui, tá? app.suno.ai, né? Então, já teclei aqui Ctrl-ROM. Eu vou descer com a seta até Create. É um drama para mim, porque ele lê como se fosse português. Aí, se eu vou falar como é em inglês, aí para uns fica arrogante. E eu acabo também trocando, tem hora que esse troço me influencia, eu falo errado. Mas nós vamos nos entender. Então, vamos descer com a seta. Visitado o link Explore. Visitado o link Create. Então, como que o sintetizador lê? Create. Eu vou ler como ele fala, tá? Em inglês, Create. Aqui, você dá Enter. Aí, você desce com a seta, olha só. Visitado o link Libraria. Aqui é a biblioteca. Eu não vou acessar. Link 50 créditos. Créditos. Na versão gratuita, 50 créditos, tá? Na versão paga, aí é muito mais. Dá para fazer muito mais coisa. Cada vez que você cria uma música, ele te envia duas versões e gasta 10 créditos, tá bem? Ah, detalhe. Quando você faz o prolongamento, ele conta como mais 10 créditos que foram embora, viu? Porque ele faz dois prolongamentos, né? Então, por exemplo, a música foi cortada, aí você pede continue daqui. Ele cria duas possibilidades. 10 créditos foram embora, tá? Seta para baixo. Clique e subscrime. Aqui para você assinar. Seta para baixo. Link Wax Neo 5. Ok. Vou pressionar a letra X. Clicável caixa de seleção não marcado. O que é essa caixa que eu vou marcar com a barra de espaço? Marcado. Desco acerta. Custom Mode. Ou seja, modo personalizado. Ele fala Custom Mode, tá bom? Se eu descesse mais, olha só. Lyrics. Aqui, você já tem o local onde você vai colocar a letra. Quando ele fala Lyrics, Lyrics, é para isso, tá? Clica para baixo. Entre com a sua letra. Então, dou barra de espaço. Entre ouro, Lyrics, edição multilinha em branco. Aqui, eu vou colocar a minha letra. Então, eu vou colar uma letra aqui, ó. Ctrl V. Ctrl R. Não mais um cordeiro. Tá bom? É uma letra sobre a Páscoa. Estamos aí na proximidade da Páscoa. Esc. Se você descer com a seta, olha só. Nem ervas amargas. Ele vai ler tudo até sair da caixa de texto. Então, para andar mais rápido, vou apertar B de botão. Generate Lyrics, botão. Esse Generate Lyrics, dá para ter uma ideia, né? É para ele mesmo criar a letra. No caso, não precisa. Eu já criei. Se você desce, entra aqui, você subir com a seta e ler a letra. Se você gostou, ok. Senão, você perderia para ele criar outra, tá? Seta para baixo. Clicável caixa de seleção não marcado. Essa caixa de seleção que você marca com a base de espaço seria para quê? Seta para baixo. Instrumental. Instrumental. Aí, você vai dizer como você vai querer o instrumental no campo a seguir. Quer ver? Seta para baixo. Clicável. Stile of Music. Stile, dá para entender, né? Estilo da música. Seta para baixo. Clicável. Enter Stile of Music, edição multilinha. Aí, ó. Entre com o estilo da música. Você dá barra de espaço, escreve e depois esc. Se você... Aí, no caso aqui, eu vou colocar o estilo da música, barra de espaço. Enter Stile of Music, edição multilinha em branco. Colar. Ctrl-V, colhei o estilo. Artfeld Buspel. Esse estilo aqui, inclusive, eu aprendi com ele. Vou dar ESC. Como que eu aprendi com ele? Seta para baixo. Fora de edição, botão use random Stile. Aqui, ó. Use random Stile, ele falou, né? Um estilo aleatório. Aí, o que você faz? Você dá Enter aqui, sobe com a seta. Nem precisa abrir a caixa de texto. Você já vê o estilo que ele ofereceu. Porque ele sabe imensamente mais estilos que a gente, né? Mas o estilo ali, se você quiser, você coloca o que você já sabe, né? Pagode, samba, o que você quiser. Sertanejo, pop rock, etc. Vamos continuar descendo com a seta. Título. Clicável. Ó. Título. Title. É o título, ó. Enter a título edição. Enter com título. Aí, está baixo espaço. Enter a título. Aí, eu coloco aqui, ó. A nossa Páscoa. A. 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 M. O. S. S. A. Nossa. P. A. S. C. O. A. Páscoa. Exclamação. A nossa Páscoa. Então, esse é o título. Este. Tá bom? Essa vai descer com a seta. Caixa de combinação recolhido V3. Aqui, ele está dizendo que está na versão 3. Está vendo? Está aparecendo para mim, mas eu não tenho assinatura. Seta para baixo. Botão criar. Botão para criar. Ok? Então, aqui eu teclo Enter. E aí, eu vou esperar que ele gere a música. Tá bom? Eu vi ali que eu identifiquei o título como a nossa Páscoa. Para achar o resultado, eu sugiro o seguinte. Em 7. 7. Lista de elementos diálogo. Árvore. O NVDA faz uma lista de elementos. Por padrão, essa lista é de links. Shift e Tab. Artigo. Grupo. Botão. Botão de opção. Marcado. Alt mais B. Aí, no meu não está links. Está vendo? Vou descendo com a seta. Links. Botão de opção. Marcado. Alt mais K. Chegou em links. Então, Tab. Árvore. Como medir 8 de 30. Em regra, é links. É porque algum outro acesso aqui, eu mudei para botão. Porque aí, ele faz a lista de links. Aí, eu procuro pelo nome da música. Como foi agora que eu fiz, as mais antigas ficam em cima. As mais recentes, embaixo. Está aqui. A tecla Enter. A nossa Páscoa. Veram? Então, está aqui. Como ele queria duas versões, eu subi com a seta. A nossa Páscoa. 29 de 30. Então, essa aqui é a primeira versão. Aí, eu vou dar Tab até mover para. Filtrar. Ativar. Mover para botão. Enter. 22. Aí, subi com a seta. Botão V3. Versão 3. Botão clicável loading. Loading. Esse loading ou loading, é porque ele está lendo. Ele está fazendo. Certo? Subi com a seta. Botão gráfico. Song imagem. Aqui, a imagem que ele cria. Eu vou descer com a seta. Botão, botão play. Aqui, é porque já está pronto. Tá bom? Mas, se você quiser conferir aqui, acerta para baixo. Botão V3. Versão 3. Descendo. Botão link a nossa Páscoa. Aqui, o título. Acerta para baixo. Botão art. Aqui, é o estilo. Vou subir até o play. Botão, botão, botão clicável. Botão play. Ok. Aí, a gente tecla Enter para ouvir. Se você continuar descendo, você vai ver a outra versão. Quer ver? Eu vou descer com a seta. Botão V3. Botão link a nossa Páscoa. Botão art. Felt. Botão, botão leak. Aqui, para você dar um like. Botão, botão deslique. Deslike, né? Botão, botão share. Quando a gente quer salvar, a gente desce com a seta aqui. Botão, botão more actions. Ele fala more actions, né? More actions. Aí, você dá Enter e desce com a seta até download. Dá Enter. E aí, você seleciona lá. Está vídeo e áudio. Aí, você tecla Enter em vídeo. Vai baixar. Aí, você repete o processo. Tecla em áudio. Vai baixar. Às vezes, ele se perde aqui dentro. Ele tem que começar de novo para achar, viu? Eu digo assim. Fazer o mesmo processo. Nem sete é sete. Procura o título. Seta para baixo. Clicável linha 22. Botão gráfico. Som de imagem. Aí, ó. Mais uma música. Seta para baixo. Botão, botão play. Qual música aqui é? Vamos descer com a seta. Botão V3. Botão link a nossa Páscoa. Viu? É a segunda versão. Vamos subir com a setinha lá na primeira. Botão, 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 clique. Botão, botão share. Botão, botão, botão link. Botão Yard. Botão link a nossa Páscoa. Botão V3. Botão clicável. Botão play. Ok. Vou dar Enter aqui. Vou começar a ouvir. Depois, eu paro para não gastar muito tempo. A nossa Páscoa. Espaço. Dei baixo espaço. Pare. Agora, vamos dizer o seguinte. Que essa música aqui, o da Esqui. Por quê? Porque ele tinha ido para o modo de foco, né? Digamos que eu nem ouvi, mas vamos dizer que ela parou cortando uma frase. A cantora estava lá cantando, e aqui foi uma cantora, e cortou. Eu quero que continue. Esse é o foco. Então, vamos lá. Eu vou procurar agora uma opção aqui, que é aquela More Actions, né? More Actions. Botão clicável. Botão play. Ó. Botão V3. Decembro. Botão link a nossa Páscoa. Botão Yardfeld. Botão, botão link. Botão, botão deslique. Botão, botão share. Botão, botão More Actions. More Actions, né? Então, tá. Parte espaço. More Actions menu. Vamos descer com a seta. Remix 1 de 10. Continue from X song 2 de 10. Aqui, ó. Continue from. Continue de. De onde parou, né? Aí eu dou Enter, ó. Sun no documento. Como ele foi para o modo de foco, vou dar ESC. Agora, vamos lá em cima. Ctrl Rol. Agora diminu. Vamos lá, ó. Letra E. Enter your only. Aqui é a letra. Enter style of me. Aqui é o estilo. Enter a título e edição anota. Aqui é o título. Ah, então daqui vamos descer com a seta, para ficar bem claro. A seta para baixo. Continue from. Continue from. Continue de, né? A seta para baixo. Eles são 0113. Aqui, ó. 0113. Você pode definir de onde você quer que ele continue, mas aí você vai ter que cronometrar a música, né? E aqui, ó. A base espaço. Está escrito mesmo. Você pode digitar, ó. 3. Aqui, ó. Aqui você podia colocar 00, o que você quisesse, né? Vou dar ESC. Aqui, ele vai dar os dados para você ter certeza do que está fazendo. Clicável. Botão criar. Aqui, para você apagar o que está ali, aquele número, né? O tempo, na realidade. A posição em que ele parou. Botão clicável gráfico, som e imagem. Aqui, imagem. Botão, botão play. Aqui, play para você ouvir. Porque aí, no caso, você ouvindo aqui, você pode parar no ponto, né? É o que eu presumo. Mas, no meu caso aqui, eu quero que continue do último segundo mesmo. Certa para baixo. Botão V3. Aqui, a versão 3. Botão link à nossa Páscoa. Aqui, o título. Botão Yartfeld Buspel. Aqui, o estilo. Caixa de combinação recolhido V3. Ok. Certa para baixo. Botão continue. Esse caixa de combinação é porque eu acho que você pode trocar para V2, mas nem pensar, né? Estou bem aqui. Então, aqui, ó. Certa para cima e para baixo. Caixa de botão continue. Botão continue. Você dá ENTER. E agora, o que vai acontecer? Ele vai criar a versão 2. Vou repetir aquele procedimento, ó. Vou pressionar em 7, F7. Tecla ENTIC. Vou subir com a seta. Quer ver como tem 4 vezes? Vou subir com a seta. Ah, tem mais, ó. Então, vamos lá. Tem 5 a seta. Essa aqui é aquela primeira que eu fiz. Desco a seta. 31 de 30. Mesma coisa. Desco a seta. É a nossa Páscoa. 32 de 30. Eu presumo que seja essa aqui a que ele acabou de criar, porque ele não fala aqui a parte 2. Ele fala depois. Se não for, não tem problema. A gente vai procurando com a setinha. Vou dar tab até mover para. Filtrar. Ativar. Mover para botão 24. Aí eu subo com a seta. Botão clicável gráfico. Song imagem. Desco a seta. Botão loading. Aí, ó. Loading. Ele está produzindo ainda. Certa para baixo. Botão V3. Certa para baixo. Botão parte 2. Bem, já está identificado aqui, né? Parte 2. Então, o que acontece agora? Eu fui alertado por um inscrito do canal para o fato de que você pode solicitar, em vez de você baixar essa parte 2 isolada, e você teria que unir a anterior, você vai escolher uma opção em que você terá a união da primeira gravação que você fez com a parte 2. Ou seja, a gravação inteira. Onde você vai encontrar isso, ó? Vamos descendo com a seta. Até aquele More Actions, né? More Actions lá. Botão link vida que nasce da morte. Botão Yartfell. Botão, botão leak. Botão, botão deslique. Botão, botão share. Botão, botão More Actions. Tá aqui, ó. Eu dou Enter. More, More Actions menu. Ah, vamos descer com a seta. Remix 1 de 11. Continue front e song 2 de 11. Essa aqui foi a opção anterior, né? Continue dessa canção, né? No caso dessa música, enfim, como eu traduzi. Certa para baixo. Remix 3 de 11. Adoptor Playlist. Get Wallisong 5 de 11. Esse Get Wallisong é exatamente para você ter a música inteira, certo? Aí o que você faz? Aí você tecla Enter aqui no documento. E aí depois, ESC. E nós vamos procurar o quê? E abaixo dessa aqui, ele vai criar outra que ele vai chamar de Full Song, ou seja, a música inteira. Quer ver? Vamos ver onde é que ele parou para a gente poder procurar. Vou continuar descendo com a seta. Fora de menu, tabela com 20. Botão, botão More Actions. Clicável linha 17. Botão gráfico, song. Ó, ali ele tinha falado linha 16. Aqui já está em 17. Vou continuar descendo com a seta. Botão, botão Play. Botão V3. Botão Part 2. Essa aqui é a segunda versão. Lembra que eu falei? Que ele, quando você pede para continuar, ele cria dois complementos. Então, a anterior era a parte 2. Essa aqui também. Vou descendo com a seta. Botão Link Vida que Nasce. Botão Yartfel. Botão, botão Leak. Botão, botão Desleak. Botão, botão Share. Botão, botão More Actions. Clicável linha 18. Botão Gra... Ó, já fomos para a linha 18. Botão, botão Play. Botão V3. Botão Part 2. Aí, ó. Parte 2 ainda. Vamos descendo. Botão Link Vida que Nasce. Botão Yartfel. Botão, botão Leak. Botão, botão Desleak. Botão, botão Share. Botão, botão More Actions. Clicável linha 19. Botão Gra... Botão, botão Play. Botão V3. Botão Full Song. Full Song. Ok? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou duas. Uma delas você queria que fosse prolongada. Então, você foi em More Actions. Enter. Desceu com a seta até Continue This Song. Continue a partir dessa canção. E deu Enter. Pronto. E aí, nós tivemos aquele procedimento que mostramos aqui, né? Você voltou, foi lá, teclou Enter em Continuar. Aí, ele gerou duas versões. Nas duas, você identificou que tinha escrito o quê? Parte 2. Aí, numa delas, você falou, Ah, eu gostei desse complemento. Eu quero a música inteira. Aí, você vai lá no More Actions. Enter. Desce com a seta até Get. Aí, ele fala Jet Wally Song, né? Get Whole Song. E aí, você dá Enter. O que ele faz? Ele cria a música inteira. Com a união das duas partes. Aí, você vai descer com a setinha. No caso, até More Actions de novo, né? Só que você vai encontrar isso aqui, ó. Sobe e desce com a seta. Botão Full Song. Aqui, é só descer com a seta até More Actions. Enter. Aí, vai descer com a seta até Download. Enter. Desce com a seta e seleciona como você quer baixar. Áudio ou vídeo. Ok? Então, está assim definida a forma com que, em a música sendo cortada no final, você pode definir o prolongamento dela e pode salvar depois a música inteira. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que aqui, para quem está iniciando, ficou claro. Para você que já está acostumado, bem mais, né? Mas eu acho que é uma solução que eu estava buscando e vários colegas estão esperando. Eu tenho insistido que eu estou olhando para o Suno não só como entretenimento, mas como uma forma de você criar pequenas peças publicitárias em vídeo e em áudio que você possa oferecer para o comércio da sua cidade, para empresas. Eu vi um colega que fez para uma panificadora e para uma barraca de uma feira, essas feiras de roupa, e ficou muito bom. Eu acho difícil o dono da loja não ficar impressionado. Por quê? Porque você tem condição de oferecer para um preço muito em conta, né? Se ele for contratar uma banda, uma cantora e pagar todo mundo, ia ficar muito caro. motivo pelo qual a maioria das propagandas que você vê é só uma música tocando lá aleatório e uma pessoa falando, né? Venha na loja, não sei o que, tal, tal, tal. Agora, se você mostrar uma música completa, bem feita, se você tem web rádio, você pode enriquecer muito, né? Pessoal que trabalha em associações, em igrejas e tal, essas associações comunitárias, né? Também você pode enriquecer os comunicados, a criação dessas pecinhas aqui, né? Dessas músicas breves, porque no gratuito você grava e ele produz no máximo até um minuto e pouco. Aqui vai mais longe, mas normalmente para divulgação é curto, né? É 30 segundos, é um minuto. E com essa possibilidade aqui de completar, às vezes ele gravava ali 40 segundos, faltava só um trechinho, aí você completa. Então é com isso que eu estou pensando quando eu estou insistindo aqui no sono. Eu sei que nem todo mundo vai utilizar, mas creio que há aí um grupo de colegas que poderá se beneficiar muito. Com relação à parte do vídeo, ele cria uma imagem normalmente de muito bom gosto, viu? Mas aí você vai precisar de alguém para poder te assegurar acerca disso. É claro que você pode usar uma inteligência artificial para pedir que ela descreva a imagem, né? Você pode usar o Gemini ou Gemini lá do Google, pode usar o Copilot, a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal. Valeu, pessoal! Então está aí. Um grande abraço e espero que vocês, quem compõe, né? Faça belas canções, quem não compõe, assim mesmo, né? Se beneficie da capacidade aí que ele usa do GPT aqui no sono para as composições e faça aí belas canções, belas peças publicitárias. Um grande abraço. Até a próxima!